Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos resolver aqui agora a questão de 2012 da prova de engenharia mecânica da segunda fase nessa questão também é de resistência dos materiais e ela vai envolver o conceito de treliça só que como nós estamos vendo aqui é uma treliça bem complexa num primeiro momento você pode achar que ela vai ser muito difícil de resolver que como vocês conhecem somente o método dos nós então vocês vão ficar completamente perdidos mas não é o caso, vocês vão ver que é uma questão completamente simples se nós soubermos a ferramenta certa que é o método das sessões para resolver questões de treliças então vamos ler aqui o enunciado calcule o valor da força atuante na barra FH então qual que é a barra FH? é essa aqui que eu estou mostrando para vocês é da estrutura de treliça da figura abaixo indicando se é de tração ou de compressão então como nós estamos vendo aqui nós temos uma treliça com diversas barras essas barras, essa treliça está sendo sustentada por dois acoplamentos aqui um acoplamento composto aqui no ponto A então o acoplamento composto é aquele que tem duas forças uma no sentido X e uma no sentido Y e um acoplamento simples que é aqui no ponto B que é então aquele acoplamento que tem somente uma força e no caso vai ser no sentido Y e outra coisa que a gente tem aqui também nós vamos ter uma força externa aplicada devido a esse peso aqui a essa massa que está aplicada em um cabo que ele vai estar preso aqui no ponto F então esse cabo aqui que vai dar aquela força externa que a gente sempre encontra em questões de treliça como eu falei para vocês em um primeiro momento a primeira ideia que a gente teria e não seria uma ideia errada mas seria muito difícil, vocês perderiam muito tempo seria pegar de nó em nó e fazer aquela análise fazer todo aquele cálculo por nó e aí você ia chegar em um ponto só que como vocês estão vendo esse ponto aqui ele é um ponto bem externo só que realmente é isso que a gente vai fazer só que a gente não vai ter que calcular nenhum dos acoplamentos que a gente tem aqui a gente não vai ter que calcular todas as tensões aqui nessas outras treliças nessas outras barras a gente vai ter que analisar somente um nó e vocês vão ver qual que é então por isso esperem aqui que eu vou mostrar para vocês então essa aqui é a nossa treliça tá? de novo mostrado aqui e qual nó que a gente vai avaliar? nós vamos avaliar somente o nó F porque a gente está interessado nessa força aqui na força FH e nós estamos vendo aqui também que o cabo ele está preso bem no ponto F também tá? e qual o outro conceito que nós temos que saber? vamos mostrar aqui para vocês então aqui no nó F nós temos o que? nós temos essa barra aqui ela está sendo mostrada aqui como sendo a barra FH e nós vamos ter também essa outra barra no sentido horizontal que vai do ponto E ao ponto F tá? e eu chamei esse ângulo aqui esse ângulo, o ângulo EFH de ângulo θ tá? então para a gente resolver essa questão a gente vai ter que achar o valor desse ângulo θ e como que nós fazemos isso? nós sabemos que essa distância entre E e H ela vale 2,4 metros e essa distância aqui entre o E e o F vai valer 1,8 metros então com isso a gente consegue determinar que a tangente que é o cateto oposto pelo cateto adjacente ele vai valer 2,4 que é o cateto oposto que é o 2,4 dividido por 1,8 então vai ser igual a 1,33 então o ângulo que dá o valor dessas tangentes é só a gente pegar o nosso calculador e fazer o arco tangente de 1,33 vai ser igual a 53,13 graus então esse ângulo aqui ele vai valer 53,13 graus e agora vamos fazer então aquelas equações de equilíbrio em X e Y aqui nesse nó F então a gente sabe que no nó F nós vamos ter o que? nós vamos ter essa força da barra EF que eu desenhei ela sendo aqui como uma força de compressão como está mostrado aqui por isso que eu desenhei ela no sentido para lá e eu desenhei aqui a força HF como sendo uma força de tração se no resultado final eu achar um valor negativo para essa força HF então vai significar que essa força é de compressão e qual que é essa força que está sendo aplicada aqui? é a força do cabo e qual é a força que o cabo vai ter aqui de tração? vai ser exatamente essa a força devido a esse peso aqui na polia então como nós temos somente um cabo acoplado aqui nessa massa então o peso que está sendo aplicado aqui para baixo e esse sistema aqui está em equilíbrio vai ser o mesmo do valor da tração aqui então a tração vai ser igual ao peso e essa tração ela vai ser transmitida até essa polia aqui está até bem no ponto H só que ela vai ter um sentido contrário porque como nós sabemos se ela está no sentido para cima aqui ela vai estar no sentido para baixo aqui só que daqui para cá então do ponto F até o ponto mais ou menos perto do ponto K aqui eu vou ter uma tração para cima então essa força ela vai ser para cima e com o valor do peso dessa massa aqui que vai valer 4.000 kg vezes a gravidade que vale 3.000 kg 39.240 N então já sabemos o valor dessa força dessa força P aqui que eu chamei aqui de P para vocês então vamos fazer a somatória de forças em X e a somatória de forças em Y então fazendo essa somatória daqui de forças em Y já vai dar um resultado para a gente então o FHF que é vezes o seno teta que é essa projeção até aqui é a única força que nós temos em Y tirando essa força aqui porque essa força aí é F e ela está já na horizontal então ela vai ter somente uma componente em X então o FHF vezes o seno teta o teta é o que a gente achou aqui em cima vai ser igual a 39.240 N então se a gente pegar e passar dividindo aqui o seno de teta a gente acha que a força HF vale 49.050 N e como ela deu positiva então o sentido que eu desenhei ela aqui está correto então ela vai ser de tração e era exatamente isso que nós tínhamos que fazer então o importante o que nós tínhamos que saber nessa questão é que exatamente a gente não tinha que calcular nenhum outro nó nós não tínhamos que calcular nenhuma dessas outras reações o diâmetro da polia foi dado para a gente mas a gente não utilizou em nada porque nós já pulamos para a análise certa então por isso que às vezes é muito importante que vocês peguem, parem e analisem a questão antes em vez de já sair calculando tudo que a gente às vezes coisas que a gente nem vai precisar certo? então nos vemos na próxima questão espero que vocês tenham dito qualquer dúvida deixem aí para mim abraço, tchau, tchau